E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, cara, vai ter um vídeo de gameplay bacanudo. Vamos falar do Valknut, o próximo jogo do Luis Bruet, o mesmo design do Dwarf Seven Falls e do Dwarf Inverno. E ele convidou meu brother Kaká também pra participar e a gente fazer um gameplay no tabletop da versão do jogo. Que nesse momento tá em financiamento coletivo no Kickstarter, já financiou, já tá liberando os extras. Na descrição do vídeo vai ter um link pro financiamento coletivo se você quiser dar uma ajuda. E lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay, que mesmo do jeito que o mundo tá, continuaram apoiando a gente, fazendo o Aftermath a criar coisas bem legais. E aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que também tem um site que distribui pra todo o Brasil, vai no link, até o final desse mês de abril, você tem um cupom chamado AFTERMAT4ANOS, que dá frete grátis pra todas as compras acima de 350 reais. E a Turnus, que faz uma bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores, uma toalha de mesa maneiríssima pra você jogar, personalizada da Turnus com a logomark e tal, com tecido maneiríssimo pra você poder jogar em cima da mesa tranquilo. E a Gorilla 3D, que faz um monte de impressão 3D bacanuda, pra você dar aquela pimpada irada no seu board game, deixa ele mais bonitão. Chega de papo, vamos pro gameplay do Valknut, e cara, acompanha tudo, porque as partidas mudam muito de acordo com o tipo de facção que você for usar, e no final tem spoiler do que vai vir aí com o financiamento coletivo. Então, dá essa moral, assiste. Se você é novo no canal, já se inscreva, curte, compartilhe, apresentando a divulgação. Beijão, forte abraço, fique em casa, até mais. Então, a gente vai jogar hoje o Valknut, o Valknut é um jogo meu, pra dois jogadores. Próximos dias aí, um spoiler, talvez venham mais jogadores. Agora o jogo foi financiado no Kickstarter. Então, o Valknut é um jogo assimétrico, ele vai, os times vão de uma peça até nove, então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ele é uma versão moderna do Hentafel, o jogo clássico viking daquele. Não tem uma viking, só que com a paradinha de tabuleiro modular e assimétrico. Então tá, o que você tem aqui? Você tem treze cartas de terreno, uma delas entra virada pra baixo, dessas você mostra três, e essas três você mostra sempre no começo da vida do jogador. Além disso, os jogadores vão pegar ali, dois times. Então, digamos que eu pegue os vikings aqui, e os draugaros, os undead. Então, quem tem menos unidade, começa, coloca no um, os carinhas. Quem tem mais, é o segundo player. O que que os jogadores também começam, além disso? Começam com a cartinha de emboscada. Essa carta você pode colocar a qualquer momento da sua vez, jogando fora uma das cartas que estão disponíveis ali. Ao invés de eu jogar uma carta, eu jogo a carta de emboscada. Isso, justamente. Só que você joga uma carta dessas fora. Então, na sua vez você vai pegar um desses carinhas, colocar aqui a adjacência total, tá? Não pode colocar assim, não pode colocar assim. Fundo da cabeça pode ser cheio. Pode ser normal. E vai fazer a quantidade de movimentos que está no meio da carta. Essa carta tem três. Eu posso fazer um movimento só, se eu quiser. Ou eu posso fazer os três movimentos. Então, a quantidade de movimentos é... Eu posso fazer até aquela quantidade de movimentos. Tá. Como que você se move? Você se move em linha reta, sem passar por obstáculo, quantas casas você quiser. Então, digamos que tivesse isso aqui, aqui. Eu poderia vir até aqui com um movimento só. Ok? Tranquilo. Tranquilo. Sei lá. Poderia vir até aqui e ir com um movimento, dois movimentos eu vim pra cá, três movimentos eu vim pra cá. Esse seria uma jogada válida. Pra essa situação aqui de três movimentos. Bom, então é isso. O que mais? O que a gente tem? Quando você coloca uma carta que tem um Valkenor, você dá spawn no carinha novo. Beleza? Tranquilo. Acaso você não tenha o cara necessário pra dar um spawn, você vai fazer o quê? Você vai ganhar uma opção de movimento a mais. Então, ao invés de um, vai ser dois. Assim por diante. Outra parada. Como que você mata? Porque o objetivo aqui é matar os carinhas do adversário. Então, você mata flanqueando. Os opostos, horizontal ou vertical, diagonal não vale, matou. Ok? Ok? Então, você também pode matar usando... Nesse caso, por exemplo, que você andou pra cá, você tá flanqueado tanto do amarelo quanto do azul. Aí, o que que acontece nesse caso? Isso. Só que é a vez do amarelo e você não morre na sua vez. Ah, entendi. Isso aí vai valer sempre a vez de quem tá jogando. Isso. Caso, por exemplo, você largue teu cara aqui e passe a vez, sei lá, de algum jeito, você tava de algum jeito que, digamos assim, você largou teu cara aqui e passa a vez, você morre. Mas na sua vez, você não morre. Tranquilo. Tá. Você consegue matar também flanqueando com o terreno. Então, tanto a floresta quanto a montanha quanto a água. Se tiver você, o carinha, um terreno, você mata do mesmo jeito. Tranquilo. Tá aí, beleza. Então, o jogo vai passando e tal, a gente vai montando o tabuleiro. Se matar todas as unidades do carinha, ele perde na hora. Caso acabem todas essas cartas de terreno aqui e não tenham morrido todas, você vai contar ponto somente das unidades que não estão no terreno inicial. Então, nesse caso, o Undead aqui tá pontuando só esse dois, enquanto o Digging tá pontuando três e três. Seu ponto está na unidade em si, lá escrito. Porém, no terreno inicial, ninguém vai ver nada. Ok? Uhum. Tranquilo. Até aqui a gente já foi tudo. Esse é o básico, que vale pra todas as raças. E agora vamos pro específico. Começando da raça com mais unidades, por as que tem menos. Só uma coisa. Com nove unidades. Os sacos, as ratas estão dentro de cada saco, não é isso? Isso. Tá. Beleza. Isso não vai vir saco no jogo, isso aí é só pra organizar mesmo. Pra organizar, vai ficar mais fácil, né? Tá certo. Tá, então aqui, ó. Eu vou colocar aqui simuladamente. Então tá, os goblins, eles têm... É... Obvinidades, né? E a diferença de um goblin pro outro, é que o goblin, quando você coloca uma carta que tenha um Valknut, ele não coloca só nessa carta. Ele coloca em todos os Valknut visíveis no jogo. Eita porra! Vizinho ou que tiver em jogo? Visíveis! Ah, visíveis! Caraca, mal! Não é ignorância. Você vai ver que eles valem quase nada. Cada goblin vale só um ponto. Entendi. Ok? Tá. Com mais unidade, são os Draugaros. Um Dead, um Zumbi. O que o Zumbi faz? O Zumbi é o seguinte. O Zumbi se moveu pra cá e matou, virou o Zumbi. Show. Ok? Se tiver uma reação em cadeia, que pode acontecer, digamos, uma... situação assim, sei lá. Um carinha aqui, um carinha aqui. Você veio pra cá, matou, esse virou o Zumbi. E esse virou o Zumbi também. Show. Maneiro. Ok? Show. Os Anões. Os Anões, eles têm uma coisa muito linda, que é... Eles ganham uma ação a mais do que o que está escrito na carta. Então, se eu coloco essa carta aqui, eu tenho três ações em vez de duas. Tá. Mas não, só isso. Eu atravesso montanha, como se não houvesse nada. E... Maneiro. Não posso parar na montanha. Mas eu atravesso. Ok? Show. Tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. É... No início de cada partida, a gente vai escolher uma raça pra cada um e vai trabalhar com ela, é isso? Isso. Exatamente. Mas a gente vai jogar só com aquela raça? Com aquela raça. Ah, tá. Pensei que você fosse perguntar outras raças durante o jogo. Isso. Isso aí eu não posso dar muitos spoilers do que vem por aí, hein? Tá bom. Mas é isso. É, eu pensei que era na pegada do Small World, sabe? Aí você escolhe uma, joga, aí uma hora ela para, joga com outra, mas tá tranquilo. Tá maneiro. Bom, não é, não é. Tá bom. Inicialmente não é, mas depois a gente chega nesse ponto. Tá bom. Então, vamos lá, os dragões. Não é, mas pode vir a ser. Uhum. O que o dragão faz de da hora? O dragão, com um movimento, ele vai pra qualquer walknut aberto. Em jogo. Maneiro, como você traz voando. Depois dos dragões, a gente tem os Vaniris. E os Vaniris, eles fazem uma coisa muito legal. Que é a seguinte. A primeira coisa é que eles atravessam a água. Boa. A segunda coisa é que se ele estiver adjacente com o carinha inimigo, ele consegue andar empurrando. Gastando uma ação. Pode matar o inimigo. Exatamente. Depois dos Vaniris, a gente tem os Vikings, que já estavam aqui. E os Vikings, eles fazem o seguinte. Os Vikings, quando você coloca essa carta, tem aqui três movimentos. Caso eu mate, por exemplo, eu vim pra cá, matei. Eu perco os movimentos adicionais com os Vikings. Com os outros você não perde, mas se os Vikings você perde. Então, nesse caso eu matei, o três virou zero. Porém, o três no caso era dois, porque eu acabei de mover. Porém, eu pego uma das outras cartas que estão lá disponíveis e continuo jogando. São mais três. Beleza, eu vou vir pra cá. Um, dois, três, matei. Eu pego a terceira carta e jogo. Eu não abro cartas novas, tá? É só das que já estão abertas. Abertas. Você pode fazer isso três vezes na sua vez. Depois dos Vikings, nós temos as Elfas. As Elfas são três unidades apenas. E elas têm duas coisas que elas fazem. A primeira coisa sendo atravessar florestas. E a segunda coisa, uma Elfa mata, considera até três em linha de visão, como sendo adjacente. Então, esse carinha aqui está em amor. Mas elas têm que estar na adjacência. Você tem que ter uma Elfa de um lado e o de outro. Não, não. Uma só. Não, você tem aqui. Não, tem uma Elfa aqui e tem essa aqui. Isso, exatamente. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui, tipo assim, essa situação. Vim pra cá, matei esse aqui de cá. Ok? Tá. Vim pra cá, matei esse de cá. Show. Que ainda é a linha de visão porque ela passa a floresta. Entendi. Vim pra cá, matei esse de cá. Ok? Show. O jogo que segue a gente tem agora... As Valkírias. As Valkírias são só duas. E elas têm duas características. Primeira característica... É que... Ela atravessa tudo. Atravessa na unidade inimiga, atravessa todos os terrenos, avô, por cima de tudo. Segunda coisa, além de atravessar tudo, é que toda vez que a Valkíria mata, ela ganha uma ação. Caraca, ela entra o Berserker, né? O bagulho é chapa quente, né? Ah, vem com... Então, matou, ganhou uma ação, matou, ganhou mais uma ação. Aí, eu vim pra cá, com essa aqui, ó. E, uh, matei esse de cá, ganhei mais uma ação. Fui pra lá, matei esse de cá, ganhou outra ação. Vim pra cá. E assim por diante. Ela passa limpando a mesa. Eu recomendaria que essa última ação você use pra se esconder, porque você só tem duas. É que se morrer, é um abraço. Se morrer, é um abraço, exatamente. E aí, por último, nós temos a Giganta, que ela é grande, né? É uma unidade só. Ela também mata a Planqueando. E ela move que nem a Valkyria. Com o detalhe de que ela não para na Neyuka. Então, você não pode parar assim. Entendeu? Como assim, não pode parar? Não pode parar metade em novo. Ah, tá. Tem que ser dois espaços iguais ou só o verde claro? O verde claro. Todo mundo só para no verde claro. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. É a regra principal da parada, tá certo. Então, a parada é a seguinte, a Giganta é isso, ela faz seis pontos. E aí, pra matar a Giganta, eu preciso flanquear duas vezes. Entendi, show. Não só isso, é... Caso tenham três Valkyria no Tron mais visíveis, A Giganta é a Giganta, ela fica putaça, e a partir de então, ela pode matar a Esmagando. E aí, se você tiver menos do que três, ela se transforma. E aí, se você tiver menos do que três, ela se transforma. Cara, o áudio também estranho, tá estranho pra vocês também, Cacá? Não, tá de boa, tá tudo de boa. Tá. Tá beleza, vai lá. Então, vocês dois jogam primeiro, eu vou ver o negócio aqui e já volto. Tá bom. Ok. É o seguinte, cara. É, talvez, qual você quer começar? Cara, eu vou pegar os vikings, né, que são os cinco aqui, os vikings. Quatro. É, eu pego, é só clicar ali e pegar, né? Opa. Opa. Pegou uma nova. Saca. Você quer que eu jogue com algum específico, ou... Não, não, você que sabe aí, pode pegar aí. Vou jogar com o Globlin, só que o Globlin é da hora. Bora. Isso aqui é a tua carta de emboscada. Isso aqui é a minha. E você começa. Tá. Cara, foi o seguinte, começa você aí pra eu ver você fazendo, vai lá. Tecnicamente, mas tudo bem. Tecnicamente, você começa porque você tá com menos unidades. Ah, tá, tá. Com menos unidades começa, beleza. Aí eu pego uma de lá ou boto uma carta minha. Eu pego uma daqui, não é isso? Manda aí. Tá, beleza. Então, é obrigado a mover. Você pode colocar lá e fazer nada. Ah, não, tá, tá, tá. Ah, essa aqui já é o tile inicial, beleza. Eu vou botar aqui. Ele move... Eu posso mover ele pra cá, assim? Isso seria dois movimentos, né? Um pra horizontal, mas um pra vertical. Isso. Ele pode ou não? Pode. Pode, mas você vai morrer, né? Não, mas se eu flanquear... Ah, não, né? Tem que flanquear, né? Você pode deixar ele aqui, exato. Isso aqui. Vai lá. Protegido. Protegido, sucesso. É, eu vou... Peraí aqui, ó. Um. Aqui eu vim pra K2. O viking, ele não atravessa nenhum... Nenhum direto, né? Ele... Nenhum. Nem o viking, nem o goblin. Tá. Tá. Pede igualdade e atravessamento aí. Só que dá... Tá. Matar os carinhas pra você continuar jogando. Tá. Preparado. Esse aqui me dá três ações, essa aqui, né? Isso. Pode colocar de ponto cabeça. Pode colocar. As ações... As três ações que eu ganhei dela não precisa ser nela, né? Não. Tá. A situação aqui, pra eu poder matar um goblin desse, eu... Nesse caso, você não consegue matar nenhum dos meus goblin nesse momento, mas você pode se preparar... Pra isso. Pra matar. Com isso, o jeito mais fácil de você se preparar pra isso seria usar sua armadilha ou esperar aparecer um goblin aqui aí. Tá. Um... O cara vai morrer. Mas se eu botar um cara aqui, não, né? Morrer também. Por causa do terreno. Então, eu não peguei essa parada do terreno, então. Não peguei essa parada. O que que é o seguinte? Por exemplo, se você vir pra cá e ver o carinha, o seu, o terreno. Eu tô te passando o terreno. Entendi. 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 A ideia é que você se mova, se protegendo. É isso que eu tô tentando fazer. Entendi, entendi. Então... Morrer o cara... Acho que é mais longo eu botar isso aqui mais pra cima aqui, ó. Botar isso aqui, ó. Botar ele aqui pra ganhar os três aqui. Reparar. Isso. É isso. Fica um, dois, três. É isso? Boa ideia. Beleza. Vai lá. Ó. Começar... Começar a matar, né? Pra dar alegria pro brasileiro. Então, ó. Com o movimento eu venho pra cá e eu te mato. Tá. Ok? Tá. Então, dá um... Deixa eu colocar aqui e tirar aqui. Não tô conseguindo tirar a capata daqui, não. Se você conseguir tirar, que eu não tô conseguindo. Vai, flipa, né? Isso. Show. Então, beleza. O poder do viking é... Me matou, você continua jogando. Você pega outra dessas cartas. Então, o seu objetivo é... É matar... Sim, sim. O que puder. Já, tô de volta. Beleza. Tem que ser matar altos. Eu vou vir aqui. Aí eu vou mandar uma, duas... Mata teu cara, não é isso? Mata o cara. Pega a próxima carta e continua. Lembrando que você tem um carinha aqui no seu banco de reserva. Pode trazer ele com o lockmute ali. Uhum. Se quiser, é isso. Não entendi. Fazer vantagem. Sempre que puder, botar alguém no tabuleiro, né? Isso. Eu vou... Não abre uma nova, não. Vou ter que jogar com as que estão abertas lá em cima, né? Exatamente. Tá bom. Exatamente. Duas minhas cálculas. A outra carta, você vai dar mais dois. Essa aqui é onde mais dois, né? Não, mas ele não mata ninguém. Não, mas beleza. Mas a outra, você matava dois. Como assim? Eu não entendi, então. Essa aqui eu boto aqui embaixo e venho pra cá, né? Isso aí mata dois, tá certo. Porque isso aqui, mesmo estando do outro lado, conta pra fazer, né? Então, se eu mover um cara a um pra cá, ele mata todo mundo aqui, então, né? Não, não mata. Não mata. Então, como que eu vou matar dois seus? Vai nascer um cara nesse walkmute. Hum, entendi. Nasce o cara aqui, aí uma ação meia vem pra cá? Não. Isso. Mas mata... Ah, mata que eu não conheço. Ah, não, beleza. Eu pensei que era matar duas peças suas ao mesmo tempo, mas é o segundo cara que eu mato. Beleza. Entendi. Entendi. Boto ela. Na verdade, eu vou matar mais dois, se você jogar do jeito certo. Não, beleza. Deixa eu raciocinar agora aqui. Flipar não adianta. Flipar ela é indiferente, porque nas duas extremidades tem terreno. Vai fechar de qualquer jeito. Isso. É indiferente pra essas tribos, né? Se tiver outra... Não, entendi. Então, se eu botar aqui, mover dois, trouxer esse cara aqui de cima, mata esses dois aqui? Não mata. Porque esse aqui tá protegendo. Hum, entendi. Então, deixa eu pensar aqui. No caso da elfa que mata a distância, você mataria? Não. Tá. Aqui, uma ação é eu trazer esse cara pra cá... Não, tá protegendo. Mas se eu trouxer esse cara pra cá, não mata os dois? Não vai flanquear e matar? Não entendi. Se você vir pra cá primeiro, e vir pra cá... Ah, entendi. Você mata esses dois. Isso. Se você só vir pra cá, acaba toda vez que você vir tem que ser perda jogada. Então, você vai matar. Ah, beleza. Entendi, entendi. Então, foi só uma ordem de execução. Mas a ideia de trazer esses dois caras pra cá tava certa. Beleza. Entendi. Isso, exatamente. Entendi, entendi. Exatamente. É KK. Pergunta do KK das elfas. A elfa não mataria esse de cá porque ela não tem linha de visão porque esse cara entra na frente. Ah, entendi. Beleza. Entendeu? Entendi. Bom, como ele me matou todos meus carinhas quase, ele me deixou com poucas opções. A minha opção vai ser descartar uma K, vai ser essa de 3 aqui. E vou usar a minha emboscada. A minha emboscada do melhor jeito possível, matar o máximo que der. E pra trazer os caras de volta pra mesa, né? Exatamente. 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 Bom, então, ó. Aqui é o seguinte. O Goblin entra em todos, né? Então, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Eu tenho duas ações. Aqui a situação é que eu consigo matar. Existemente. Eu consigo matar dois. Ai, ai. Bom. É, então eu tenho que escolher qual vai ser morto aqui. Então, esse aqui vai morrer porque ele tá valendo 3 pontos. Esses outros não estão valendo nada. Entendi. Então, eu vou fazer isso aqui e nesse aqui. Uma tausa que valeu um ponto. Deixar vivos que estão valendo zero. Beleza? Beleza. Tu. Tá, tô cansando aqui. Eu vou. Você só pode coelhar, na sua vez, nos Valknuts que abriu na hora ou nos anteriores. Por exemplo, agora você tem um Valknuts aberto. Se o Fabrício colocar uma outra carta, ele vai poder escolher qual que vai ser. Valknuts que abriu na hora. O único que coloca nos anteriores é o Goblin. Show. Eu vou botar aqui. Aí, uma, duas. Mata esse teu. Não é isso? Isso. Continua jogando. Tá. Eu vou botar esse aqui. Aí, Leandro, uma, duas. Mata esse teu cara. Beleza. Beleza. Agora. Eu vou botar esse aqui. Meu carinha volta aqui. Não é isso? E ele tem uma ação só. Eu vou vir pra cá. Vai. Boa jogada. Nesse momento você tá com nove pontos, eu tô com três. Beleza. Só tem a minha última jogada. Ou seja, me fudindo. Na verdade, eu gosto muito desse esquema das cartas terem as ações e você poder mover e ter essa variação de acordo com regra, né? De acordo com a facção que você escolheu. Eu acho isso bem interessante. Dá um nível de estratégia bem bacana pro jogo. Você ganhou de mim aqui, ó. Quando você trancou esse canto, eu não tenho como te matar. Exatamente. Ficar longe da paredezinha. Porque você me trancou aqui. Isso. Ele me trancou aqui, me trancou ali. Eu não tenho o que fazer. É, você jogar com uma raça que não possa passar por terrenos é uma parada meio bizarra. É meio tenso. Você tava torcendo? Pra ser essa. Hum, entendi. Mas ela tinha sido a primeira, né? Ela tinha sido o seu ataque. E se é a última casa. Na última casa que você é, você vai ter dois carinhas a mais. Uhum. Eu estaria com cinco. Ia matar um aqui. É, no fim das contas, você ia ganhar, mas ia ganhar por um ponto só. Entendi. Não, não nessa, nessa, essa, massacre que foi. Mas, beleza. Agora são vocês dois. Eu vou dar um restart aqui. Cacá, escolhe. E tem mais interesse. Pela. Vamos lá. Eu não lembro quais são as coisas. Cada um, vou escolher esse. Só dessa, cara. Como é que eu pego as peças? É, botão direito, drag tudo, não é isso? Isso. Botão direito. Take. E é o final. Tá pegando qual? Cacá. Põe isso? Ah, tá. Já pegou tudo. Você, Fabrício. Vou pegar uma coisa bem diferente aqui. A minha carta eu posso usar em qualquer momento. Eu não escutei o que você falou, Cacá. Desculpa. A minha carta eu uso em qualquer momento. Eu jogo uma fora e uso a mim. É isso. Eu uso em mim. Isso, justamente. Justamente. Beleza, as Valkyries. Essa carta de emboscada é o start de cada um, né? Beleza. Qualqueria sempre vai receber essa. E eu vou botar as minhas aqui em cima. Não tá a conversa do dragão aqui, porque isso aqui é um tabletop. Tá, tranquilo. Tranquilo. Só me... Como é que rotaciona a carta? É o contra, se eu não me engano, Cacá. É QI. A tua tela, você tem que clicar com o botão direito do mouse e deixar ela centralizada, que senão vai ficar tudo errado. É porque eu acho que... Botão direito do mouse, arrasta para a esquerda até centralizar. Você tá vendo em 3 quartos? Isso. Centralizou, agora vai lá e pega. Eu foquei tanto no jogo que eu não tirei print screen. Eu tô dando uma porrada print screen. Eu gosto de tirar meio... Meio de ladinho para ficar bonito. Aí sempre fode no tabletop. Uhum. Deixa eu ver aqui. Duas ações. Um, não, porque se ele pegar duas, ele pode vir pra cá. Uma ação. O dragão, ele vai de... Ele pula de walknut pra walknut, não é isso? Isso. Com uma ação, você vai pro outro walknut. E aqui, se ela for matando, ela vai matando direto, não é isso? Tem uma ação a mais. Essa aí é uma boa jogada, viu, Fabrício? É, que aí ele faz... Recuado no começo. Um, dois... Com a outra... Três. Um. Vai lá. Uma. Tô. Eita. É, eu acho que ele ganhou o jogo, hein? É, ganhou. Ganhou o jogo. Tá bom. Dois, três. Cara, com dois jogados. Foi mal aí, hein? Porra. Também morra o Arapa aí com esse dragão roubado aí, irmão. Foi mal aí, hein? O erro, o erro aí é que você tinha que ter parado aqui, ó. É. Pra não deixar ele colocar nada atrás ali também. Era uma opção. O erro foi escolher o adversário, porra. Não, não. Agora eu contra o Kaká, hein? Vai lá, vai lá. Vamo lá, Kaká. Cê quer jogar com o de quê? Vou escolher... Vou escolher os Vikings. Você pegou? Peguei os Vikings. Um. A gente deu o Viking pro... Pro... Pro Fabrício aí também. Não, vai lá, vai lá. Agora eu vou só assistir. Tem uma... Tem coisa na mão de alguém aí. Eu acho que é na tua mão, Fabrício. Opa. Beleza. Arranchou aqui pra baixo. Foi mal, Fabrício. É porque ele deu... Ele deu draw. Tá. Eu vou pegar... Eu vou pegar o... É o fim do sucesso. Até o fim da quarentena eu consigo me virar bem com essa porra desse table top. É, cara. O Kaká tá fazendo os bagulhos todo louco aí nesse table top já faz um tempo. Porra, mas vocês têm que agradecer, cara. Agora eu consigo ouvir vocês. Eu consigo falar, interagir ou só, cara. É, você tá um passo a mais mesmo. Caraca, eu lembro pra mostrar os jogos pro Kaká. Tinha que ir digitando, cara. Que raiva que dava. Era muito amor. Era um porra caraca, mano. Era muito amor. Porque ele tava foda. Lá o Ser Brasil tá na descrição da live aqui embaixo. É o Valknut. Próximo jogo do Luiz Bruy. É, eu perguntaram aqui na chat qual era o jogo. Só que tá na descrição, mas eu falo mesmo assim, não tem problema nenhum. Ele vai entrar em financiamento ou já foi financiado, Luiz? Está em financiamento. Ele já foi financiado. Já foi financiado. Ele tá no kit starter, mas já foi financiado. Mas você pode ir lá pra dar a moral e melhorar ainda mais. Exatamente. Liberar quatro jogadores aí. Com alegria, né? Luiz, tem alguém trazendo pro Brasil pra facilitar a frete essas coisas ou não? Seria bom, hein? Olha, eu tenho duas coisas que falam esses dias. A primeira é que eu tô dando o frete mais camarada do Kickstarter pro Brasil de todos os tempos. É 10 contos. A segunda coisa é que existe uma editora interessada e eu não posso falar nada enquanto não tiver assinado. Entendi. Beleza. Bom, eu começo porque eu tenho jogando com Elf. Vai lá. E os Elf são os perdidos. Kaká, resta a gente torcer pra ser editora que faz parceria, né? Pois é, porque, cara, geralmente a editora é pro Luiz, pô, né? É, complicado de conversar. É, eu encerrei meu contrato com uma editora aí. Opa, tá ficando bom. Tá ficando bom. É, então... Mas eu ainda tenho meu contrato com a Vezu, só pra deixar bem claro. Ah, tá bom, show de morro. Mas, mas... Vamos lá, quando sair a gente vai ficar sabendo. Quando a gente sair a gente vai ficar sabendo. Nossa, se for lá, aquela que pode... Então, ó, com três movimentos... Ua. Dois pra lá. Três pra cá. Vai. É só alegrias. Só deu, 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 o... Ah, fuga. Vamos lá, então. O importante quando você tem pouca unidade no começo é dar o Vazire. Porque... Porque quando você tem muita unidade você pode perder tranquilo. Ah, eu entendi isso na última partida. Exato, mas quando você tem pouca... Eu tô aqui dançando... Você se fode legal. Mas a porra do viking que sai matando como ninguém nunca matou antes... Você tem que ser muito esperto pra jogar contra eles. É, mas a... As condições iniciais são muito importantes pra você... Pra você... Pra você também não ficar preso... Pra você também não ficar preso... É, pode... Desculpa toda a palavra. Rapaz, pensa. A ideia, Fabrício, é o seguinte. Cada uma das partidas, nas combinações, se torna um joguinho diferente. Claro, com certeza. A meia com o Cacá levou dois... Foi uma jogada a cada um, pô. Exato. Mas nota que também não tá ruim, porque assim... A ideia é que são até seis turnos só, né? É, você tem que... Você, na verdade, tem que ser bem conhecedor de cada uma dessas aí. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove facções diferentes, né? São nove regras diferentes. São nove... Já foi. Três, quatro. Formas de jogar diferentes, né? Isso aí é interessante. Exatamente. Caramba! Cacá me ferrou aqui, hein, Cacá. Tá, então, ó. Vamos aqui só pra ensinar a criançada, tá? Vou ensinar a criançada como ele joga. A gente vem aqui, ó. Faz aqui, ó. Asa. Vem pra cá, matei, né? Mas não tem que ter o... Ah, tem, é porque tá na parede, verdade. Tem, mas nem. Saquei. Filha da puta. Beleza. É isso. Então, assim, a ideia do elfo é... Você faz uma florestinha e você só dá a snipeada e vaga. Só vai de sniper, né? Fica ali só no sniper e mete o pé. Sniper e mete o pé. Mete o pé. Porque se você ficar ali macolinando com outros vingos, eles vão matar todo mundo. Porque se ele matar um, ele mata todos. O que faz todo sentido no mundo, né? O que faz sentido. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu só morri porque eu tava do lado da... Justamente. Se eu tivesse numa casa de distância, eu não mataria. Não mataria. Show de bola. É, então eu tenho que colar no Close Combat. Lição aprendi. Isso. Ai, caraca. Mas aí você consegue matar e ele me fodeu. É, eu acho que... Ali era boa, Cacá. Era boa. É. Eu lembrei agora que eu também tenho essa sacanagem. Peraí. Ó, pau e pau. Matou. No momento que matou, você pega uma carta mais. E aí o jogo de novo. Exatamente. Essa é a sua carta. Sim, sim. Sei. Eu acho que o Cacá ganhou, viu? Cacá, viking do sucesso. Opa! Aí, ó. É, cara. O cara é bom mesmo. Vamos lá, calma. Se emociona. Não é assim que ganhava, não, Cacá. Se emociona. Não é assim que ganhava, não. Eu tenho que dar uma girada nela, calma. Como é que flipa? Aí... É, é. Aí sim. Aí é assim que ganha, cara. Aí é GG. Aí é GG. Aí GG. Aí foi, passou. Aí chegou e passou. Muito bom. Isso porque eu fui ganancioso. Se eu tivesse fechado esse canto, em vez de matar o Cacá ali embaixo, eu tava vivo e tranquilo. Faltou humildade nesse coraçãozinho aí. Faltou humildade. Eu quis dar uma malandrada e me fudiu. Olha, eu achei a ideia do jogo e a velocidade dele muito boa. É. Já pode ir pras considerações finais? Vambora. Bora. Eu achei bem maneiro mesmo. Deixa a telinha aberta aí que a gente bate papo enquanto a galera tá vendo aí. É... Fala lá, Cacá. Fala as tuas considerações. Vamos lá. Eu achei que... A velocidade dele é muito boa. Porra. 15 minutos, 20 minutos, você vai jogar... Em meia hora você vai jogar umas duas, três partidas brincando. Cara, a gente... Desde que eu apertei... Desde que eu apertei o play, tem 41 minutos. A gente jogou três partidas. Três partidas. Pois é. Ele é muito rápido, muito gostosinho de jogar. Esse negócio de cada facção fazer uma parada diferente, dá uma rejogabilidade ótima, né? E, cara, mesmo assim, com meia dúzia de cartinhas, são oito cartas fora de cada personagem. É muito rápido, cara. São treze cartas no total. Cara, é muito rápido e muito dinâmico o jogo. Eu gostei pra caramba. Muito legal. Sim. Foi? Posso falar? Fala, fala, fala. Bruia. Porra, mais uma vez, eu... Tipo assim, eu sou super fã do Warp 7 Fall. É um jogo que eu gosto absurdamente. Na verdade, eu curto muito os jogos que você faz. Não tive oportunidade de jogar o inverno ainda. Mas eu gosto dessa pegada do jogar... Não é jogar rápido. Você consegue visualizar e o jogo vai progredindo conforme ele vai avançando. Você tem essa evolução do jogo que eu acho bem legal. E eu gostei muito desse esquema de você selecionar o tile e ele te dar o número de ações. É uma coisa que me lembrou um pouco o Bullfrogs, que é um jogo que eu gosto muito também, de controle de área, de influência de área. E eu acho muito interessante essa tua parada, o layout das cartas, de você saber posicionar pra preparar o terreno, pra fazer o ataque. Isso é muito maneiro. E sem contar que a rejogabilidade dele é cavala. Por quê? É a ordem que vai sair o style pra você poder usar. O poder de cada facção, que é completamente diferente. É uma forma de jogar diferente. A única coisa que eu não gostei no primeiro momento é o fato dele ser pra dois. Isso pode afastar um pouco as pessoas. Mas, tipo assim, eu não... Se isso esteja ruim, eu gostaria muito que ele pudesse ser pra mais gente. Eu não sei como é que tá aí o teu andamento no financiamento coletivo, se isso vai ser viabilizado ou não. Mas, pra mim, cara, é um jogo sensacional. Gostei mesmo, cara. Tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Muito bom. Obrigadão. Muito bom mesmo. Então, podemos dar spoiler aqui? Fica à vontade, cara. Spoiler é sempre invertido, cara. Então tá. É o seguinte. Depois de eu liberar as últimas duas raças, tá voltando só os Vaniris, que devem liberar amanhã. E os Anões. O que que vem por aí? Vem três jogadores e quatro jogadores. A primeira coisa que acontece. Como que joga em três? Vai ter uma... Vai entrar mais seis cartas. Vai ter uma carta dessa. E entra os seus negócios e do lado é grama e grama. Ok? Entendi. Então o setup fica assim e tem seis cartas a mais aqui em cima. E se for quatro, vai acontecer pro outro lado. Vai começar os quatro ali no meio, né? Se for quatro, tem uma pequena diferença que entra mais seis cartas e vai começar assim. Eita, ó. Sacou? Vai ficar dois de cada lado e o meio vazio ali. Maneiro, maneiro. Maneiro, exatamente. Muito maneiro, muito maneiro mesmo. E isso aí, ele te dá duas opções. Tanto jogar com quatro jogadores, quanto jogar com dois jogadores com duas facções cada. Pô, isso aí eu vi mais de vantagem. Irado. Isso aí eu vi mais de vantagem. Muito maneiro, hein? E aí com isso, você pode combinar as paradas. Não só isso. Vamos pro spoiler do spoiler do spoiler. Caraca, eu tô até com medo aí. Aqui tem informação, porra. Informação. Então, vão entrar os deuses. E os deuses são mais nove cartinhas só. Entendi. Que você vai colocar aqui do lado. Três só. Uhum. E é uma runa tipo essa, mas é a runa dos deuses. E você pode, quando você baixa uma dessas cartas das runas, usar o poder do deus e coletar ele. Ele vai ficar aqui no seu jogador ganhando ponto. E vai fazer o que cada um deles faz. Tá, mas deixa eu te perguntar. Isso pode ser? Diga. É, não. Acaba aí. Acaba de falar, que depois eu te pergunto. Eu falo no final. Vai lá. Isso pode ser descartar um tile que não tenha ninguém. Ou pode ser coletar um tile de lá, pra se tornar sua emboscada. Maneiro. Cada um dos deuses faz uma coisa diferente. Porém, uma vez que o deus que você selecionou veio pra você, abre mais outro aqui. E a pessoa pode ou pegar os que estão lá, ou pegar o seu. Entendi. Entendi. Maneiro, maneiro. Os deuses vão ser poderes em comum pra galera toda, pra quem tá jogando, ou só pra quem conseguir dominar alguma coisa? É, os poderes é pra todo mundo. Entendi. E é só quando você baixa a carta de runa dos deuses. Entendi. Essas cartas de runa não entram no modo normal. Só entram pra quatro jogadores ou mais, porque é pra um jogo mais longo, né? Entendi. Aqui, com só seis negócios, elas seriam muito, muito apelativas. É por isso que eu não coloquei de início. Entendi. Cara, muito maneiro mesmo, cara. Muito maneiro. Que bom que vai ter essas opções, né? Porque pra mim, como a gente joga muito de grupo, né, Cacá? A gente tá sempre numa situação de temperatura, pressão, terrena normal. A gente se encontra muito pra jogar. Geralmente, o que falta é vaga na mesa. A gente tem que estar distribuindo, abrindo duas mesas pra jogar. Isso aí. O fato de poder jogar quatro, pra gente ajudar absurdamente. Porque a gente vai estar com os amigos numa sexta-feira à noite, na estante 42, jogando. E ter a sua oportunidade de jogar. É, saudade. Cara, eu tô com saudade de folhado de frango. Tem noção do que é isso? Minha mãe comprou um pacote de folhado de frango aqui no outro dia. Pra botar no forno e fazer. Mas, enfim. Mas, mesmo em quatro, é um jogo de vinte minutos, né? Sim. Minha hora numa hora. Isso é uma parada que, tipo, é uma parada que eu curto muito, inclusive, no do Arfus. Eu acho sensacional essa parada. De ser um jogo que é rápido. Então, tipo assim, a gente vai jogar em quatro. Vai ser uma partida de, no máximo, 40 minutos, cara. Então, vai... E desenvolve, né? É um jogo que vai ficar amarrado. Não vai ter muito apê. Vai ser uma coisa que vai se resolver muito rápido. Eu acho isso bem maneiro. Acho bem bacana mesmo, cara. E essa agora, então, de você poder jogar com duas facções. Olha que parada irada, Cacá. Escolher duas facções pra jogar uma contra o... Não, pois é. A parte de ter Deus. Eu adoro esse negócio de ter um... Um poderzinho especial, né? Um eventozinho. Tipo, tem no Rising Sun. Você tem lá a porra dos deuses do Rising Sun que entram no jogo pra esculhambar a porra toda. Acho isso muito foda. E você acaba... E você, no Rising Sun, rola tipo que um domínio de cada um pra fechar com aquele deus, né? Pra ter o poder dele, né? Pois é. Por isso que eu perguntei. O deus vai ser um poder em comum pra todo mundo ou vai ser só de uma facção específica? Esse lance da atenção dos deuses estar sendo disputada, eu gosto absurdamente disso. Eu acho isso muito maneiro. Sacou? Você ter os deuses ali e você poder disputar os deuses pra poder pegar. Eu acho isso muito maneiro. Muito bom mesmo, cara. Muito bom mesmo. Ué, foda. Maneiro. Mais um jogo seu que me amarra. Agora é esperar e vir pro Brasil pra gente poder jogar e fazer resenha. Beleza. E torcer pra editora aí ser uma editora que fortalece a criação de conteúdo nacional. Valeu, Luiz. Falou. Obrigadão mais uma vez pela parceria aí com a gente. Pela oportunidade de conhecer o teu jogo. Valeu, meu cumpadi. Qualquer parada, estamos sempre aí. É só entrar em contato que a gente troca ideia, tá bom? Beleza. Abração a todo mundo aí, gente. Falou, valeu. Até mais. Bye.